Atenção, perenitos! Há gente que diz que não está em momentos de ir à procissão. Ora bem, o maestro diz que a música, alguns, muitos dias estão a almoçar. Ora bem, é certo que estão a almoçar, mas uma vez que a procissão não está a acontecer sair, está? 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 Maravilha! Eu então vou já começar a cantar Queremos Deus! Queremos filhos, homens em gatos, ao Pai Supremo, ao Redentor. Canto só com a goeta. Eu não posso seguir comigo. Não sei se é ouvir. Vamo, vamo, vamo! É, não posso seguir. Vou ir para o outro. É porque eu com a Padre Vela! É nossa fé, o viva! Vambora, vambora! É o Padre Vela! O Padre Vela! É o Padre Vela! O que é que você manda com força? O 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 que você manda com força?